O samba da minha terra O samba nunca me separei Quem não gosta do samba Bom do jeito não é É ruim da cabeça Bom do jeito do pé É O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole É que o samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Eu nasci com o samba No samba do que é O tanado do samba Nunca me separei Quem não gosta do samba Bom do jeito não é É ruim da cabeça Bom do jeito do pé O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole É Quem não gosta também mole Quem não sabe também mole Então Quem é madro também mole É E quem é gordo também mole Já viu A mulata também mole Gente A branca também Já mole Pois é Todo mundo mole Mole, 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 mole E vai bolhando Vai bolindo Vai Vai Agora Vai, mole Só na base do mole Vale, mole, mole, mole Todo mundo mole Até eu E todo mundo Vai 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 Vai